Música Bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva. No programa de hoje nós vamos falar sobre os serviços delegados em Mato Grosso. Estamos aqui recebendo o presidente da AGÉ, Fábio Calmão. Muito bem-vindo, grato pela presença. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder esclarecer um pouquinho sobre a agência, a atuação e os projetos futuros que a gente está lançando, vai lançar aí. Sim, nos acompanha na entrevista também o jornalista Francisco Espínua. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Cláudio. Uma oportunidade que nós sempre fazemos questão de lembrar, a TV Assembleia, entre as suas principais missões, está essa questão de prestação de contas do que está sendo realizado pelo serviço público de um modo geral. E é por isso que nós somos uma emissora pública, né, Cláudio? Sim, sim, fisiciativos. Com o objetivo de a gente informar melhor, né? A gente quer formar cidadãos, a gente quer que você participe, que você entenda melhor o seu estado e que faça com que ele fique melhor. Se a gente fingir que não existe, aí a coisa não funciona, né? Bom, a AGER é uma agência de serviços que fiscaliza os serviços delegados. É a agência reguladora do estado de Mato Grosso. Quando ela foi criada, a princípio, tinha um guarda-chuva muito grande de serviços que ela iria fazer a gerência, inclusive esgotamento sanitário, chegou-se a cogitar, abastecimento. E hoje a AGER foca os seus trabalhos na área de transporte e energia. E a energia, sim, algumas coisas vêm direto da ANEL, né? Por exemplo, a definição de tarifas vem direto da ANEL. Essas bandeiras verde, amarela, vermelha também vêm direto da ANEL. O que eu quero primeiro entender, Fábio, eu acho que nossos telespectadores também, é um pouquinho o papel da AGER. Como que ela foi desenhada, a princípio, né? E o que deste desenho, desse rascunho, vamos dizer, virou obra final mesmo? Na verdade, a AGER foi criada em 2001 e a competência dela é de regulação de todos os serviços delegados pelo estado. O que é isso? Todos os serviços concedidos pelo estado, seja ela rodovias, seja o transporte público intermunicipal entre os municípios do estado de Mato Grosso. E aí a energia entrou através de um convênio com a Agência Federal de Energia. A gente tem a obrigação de fiscalizar e regular esses contratos. O saneamento tinha, até um pouco de tempo atrás, alguns contratos de saneamento através de convênio com a prefeitura. Mas, na minha gestão, resolvi focar em transporte, em concessões da rodovia. Justamente pelo tamanho da AGER, a gente precisa de uma estrutura muito maior, porque são muitas funções, então a gente precisa dar um resultado rápido para a sociedade, um resultado satisfatório. A agência, como eu disse, ela é criada desde 2001 e com muitas funções. Só em ônibus são mais de 600 veículos para a agência fiscalizar. E a gente precisa ter um foco. Eu estou focando bastante no transporte público, as rodovias que estão sendo concessionadas, e os projetos novos que a gente vai lançar. Ou seja, tudo que é concedido à iniciativa privada, como uma outorga ou com um processo de visitação que seja, de concessão, tudo que o Estado tem o direito de fazer e delega à iniciativa privada, teoricamente caberia com o acompanhamento da AGER. Exatamente isso. Legalmente cabe à fiscalização da AGER. Então, tudo que o Estado delega para um privado, Estado de Mato Grosso, exemplo disso a rodoviária de Cuiabá, que está sendo feita a concessão, e outros serviços, como eu já citei, as concessões de rodovia, cabe à AGER fiscalizar o contrato, regular e determinar as tarifas que serão cobradas. Falando em termos legais também, é importante registrar que essa delegação é da execução, que a propriedade, digamos, do serviço, continua sob manto estatal ainda. Exatamente isso. É bom deixar bem claro. Quem delega, quem concede é o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Infraestrutura. Então, a Secretaria de Infraestrutura modela, faz todo o processo licitatório e entrega para a AGER acompanhar a execução do contrato. Então, a AGER, ela acompanha, ela fiscaliza se o contrato está sendo bem executado, o valor tarifário está sendo justo ou não. É difícil, é duro esse trabalho, mas cabe à AGER como uma agência reguladora independente, por isso que ela precisa ser independente, com autonomia administrativa e financeira, para ter imparcialidade na regulação. Não favorecer nem o Estado, nem a empresa privada. Ele tem que agir ali naquele tripé, com independência, para deixar o contrato saudável. Equilibrando as partes. E equilibrando as partes. Quando o senhor falou da questão da concessão, me ocorreu a questão, por exemplo, do... Poupa tempo aqui? Ganha tempo. Ganha tempo. Ganha tempo. Por exemplo, é um serviço delegado ou não? Sim, o ganha tempo é um serviço delegado, mas o contrato dele não foi passado para a AGER. Até cogitaram já em realmente passar esse contrato para a AGER, mas formalmente... A fiscalização e execução desse contrato. Em que medida o Estado que escolhe isso? Porque quando a gente pensa assim, você criou uma estrutura que é uma AGÊNCIA, que é uma coisa que vem lá do final do século XX, 1998, 1996... Daí pra frente isso. De lá pra cá. Então você cria uma estrutura de AGÊNCIA para que essa AGÊNCIA faça justamente esse equilíbrio entre o público e o privado e o consumidor, que é a parte mais frágil dentro desse processo. Em que medida o Estado que escolhe o que a AGÊNCIA vai fiscalizar, regular ou não? Na verdade a AGÊNCIA foi criada com o escopo de regular tudo, né? Inclusive até o GAS, eu tô vendo o pessoal falar do GAS aí. E aí trouxeram... Olha, tem um contrato do GAS aqui que a AGÊNCIA é competente pra fiscalizar e regular. O nosso sonho, a nossa expectativa é realmente dar conta de tudo. Mas é muita coisa. Só o transporte, como eu disse, são mais de 600 ônibus no Estado do Mato Grosso inteiro. E a gente tá focando aí em resolver os problemas da população. E melhorando e dando estrutura. O Estado, nessa questão do ganha-tempo e poupa-tempo, não delegou pra agência. Não foi até na minha gestão, mas por perspectiva, não sei qual foi realmente a razão disso. Mas a gente já tem muito trabalho pra fazer, só com o transporte, com as rodovias. E a energia é que a gente fez um convênio com a ANEL. Em alguma parte dessa questão do ganha-tempo, se eu não me engano, foi parceria público-privada. Não sei se foi necessariamente uma concessão. Aí eu realmente não tenho essa informação. Eu queria saber, presidente, em que medida as dificuldades orçamentárias que o Estado vem enfrentando acabam dificultando o trabalho da AGE? Ou se, pelo fato de ter essa autonomia administrativa financeira, não influencia em nada? Como é que funciona isso? Na verdade, essas medidas não impactam na agência. A agência, pelo contrário, está trabalhando pra ajudar o Estado com a nossa atuação. Já apreendemos mais de 79 veículos irregulares, desde julho do ano passado. Então, isso impacta positivamente no recurso do Estado. Entra recurso. Entra recurso pro Estado com a legalização do todo o transporte e a expectativa de arrecadar mais de 100 milhões ano, o que se arrecadava 500, 200 mil ano. Com a legalização da licitação do transporte vai entrar em caixa mais de 100 milhões ano. Então, o Estado só tem a ganhar fortalecendo a agência. A agência é um captador de recursos justamente com esses contratos. Então, contratos bem regulados, você consegue captar recursos e trazer dinheiro pro Estado pra que o Estado invista em educação, saúde e outros benefícios sociais. Naquela onda que houve do início do governo de... Ainda está em vigor, né? De avaliar as instituições, até pra extinguir, etc. A agência não foi colocada nessa possibilidade. Nesse pacote de reforma. Não, aí você vai totalmente em contramão do que o Brasil e todos os Estados estão fazendo. É justamente delegar serviços públicos para o ente privado, né? Para que o Estado tenha, desonere a folha de pagamento. Ou seja, quando você entrega uma rodovia pra um particular administrar, você tira esse custo de manutenção do Estado. Ou seja, é uma rodovia que o Estado tinha que investir anualmente e você passa pra um privado. E aí você precisa de uma agência pra regular. Se você acaba com uma agência reguladora, você foge. Dá um tiro no pé. É, dá um tiro no pé. Você colocou, assim, o tamanho da agência hoje, talvez ele não seja o adequado pra abraçar efetivamente o que ela deveria ou poderia abarcar, né? Então, eu queria perguntar um pouquinho da estrutura. Quer dizer, qual que é a estrutura hoje? Você tem uma perspectiva de crescimento? Não tem? Quer dizer, essa questão do gás, a questão, por exemplo, da privatização dos aeroportos. Quer dizer, caberia, de repente, um convênio com a ANAC pra poder fazer essa contraparte, né? Então, qual que é a perspectiva da agência? Como tá a estrutura hoje? E o que seria o ideal? A perspectiva é muito boa. Nós tivemos uma reunião com o governador Mauro Mendes e, assim, ele tem uma noção já muito boa da própria prefeitura, que é uma agência reguladora, e ele quer fortalecer a agência reguladora muito mais. É lógico que a gente precisa de muito mais do que existe hoje, até pra abraçar a questão dos aeroportos, são nível federal, mas pode-se haver, sim, um convênio pra estar dando apoio a tudo isso. Afinal, o interesse é do estado de Mato Grosso, né? E o governador Mauro Mendes, ele tem cumprido e prometendo melhorias pra agência, justamente fortalecendo a agência, porque ele vai ver, e ele está vendo, que isso dá um retorno, não só financeiro, mas social. A população pagando um valor justo, no valor das tarifas, prova disso é a licitação que o Marcelo Padeiro vem conduzindo aí muito bem, com celeridade, com competência e rapidez, e a população tá sentindo aí, na pele aí, pagando a tarifa mais barata, com ônibus de qualidade. Então, o estado ganha, a sociedade ganha, e a agência também ganha no seu fortalecimento. Infelizmente, em outras gestões, não se viu isso, então, desde 2001, ela não veio se fortalecendo, mas estamos procurando, estamos agindo no fortalecimento da agência, em todos os sentidos, tanto administrativamente, como financeiramente. Quantos funcionários temos hoje na GER? Hoje nós estamos com cerca de 27 analistas reguladores, temos terceirizados, temos comissionados, temos fiscais, tá na base de uns 60, 70 funcionários. Mas o estado do Mato Grosso é gigantesco, como te falei, só em uma enxuta, né? É, muito enxuta. 910 mil quilômetros quadrados. 910 mil quilômetros quadrados, você tem 141 municípios, todos com transporte entre os municípios, você precisa fiscalizar todos esses ônibus, as rodovias funcionadas. Então, o governador já autorizou um processo seletivo para agências de contratação de mais pessoas, e a promessa dele é de fortalecimento da agência em todos os sentidos. porque ele está vendo, ele sabe disso, que uma agência fortalecida, você passa para as empresas sérias, privadas e fora do estado, é uma segurança e investimento aqui, e você melhora a arrecadação do estado. Presidente, apenas para esclarecer para quem está nos acompanhando aqui, o senhor acabou de citar dessa autorização de um processo seletivo, isso não é impactado pela lei de responsabilidade fiscal que o governo está a estourar, etc. Queria esclarecer isso. Não, não é até interessante. Isso daí foi um acordo com o Ministério Público do estado de Mato Grosso, através de uma concessão que se pagou um valor de outorga, que uma parte desse valor seria destinada a esse processo seletivo. Justamente porque você investe um real, você retorna dez para o estado, que é nessas novas concessões, nas fiscalizações. Então, é um acordo do Ministério Público, esse dinheiro já está em conta judicial, e o governador já autorizou esse processo seletivo para o fortalecimento da agência. Como eu disse, você investe um real, você arrecada dez para o estado. E os candidatos aprovados nesse processo seletivo seriam contratados sob regime CLT? Como é que é que funciona? Infelizmente, a gente tem que esperar o estado melhorar financeiramente. Então, esses contratados serão temporários, provavelmente por dois anos, enquanto o estado não tem a saúde financeira de fazer concurso. A nossa solução real, definitiva, é o concurso público. Mas, enquanto não se realiza, a gente vai estar dando esse fôlego para a agência com esse processo seletivo. Até porque essa questão de fiscalização é típica carreira de estado, né, Claudio? Sim, o ideal é que a gente tenha realmente servidores concursados, de carreira, que tenham autonomia e independência, e mais, vamos dizer, resiliência, né, para poder... E garantia mesmo, né, tranquilidade, garantia profissional para poder... Sim, consegue... Com relação às rodovias, a gente vai chegar no transporte, mas eu quero, por enquanto, ir comendo pelas beiradas. Tomando com o bingau. Parecendo até que ele que é mineiro, mas eu sou neto de mineiro. Uai. Bom, é o seguinte, na questão das rodovias, quantas rodovias nós temos hoje concedidas, né, a iniciativa privada em Mato Grosso, e como que se dá esse processo de acompanhamento da Ager? Hoje são sete rodovias concedidas. Quantos quilômetros, mais ou menos, você tem noção? Duas recentemente já, são mais de 600 quilômetros em concessões de rodovia, a média de 100 quilômetros cada concessão, e a CINFRA que faz essas concessões. Então, a CINFRA faz o processo solicitatório, concede, assina os contratos e passa para a agência regular a fiscalização desses contratos. Regula o valor tarifário, regula a qualidade do serviço prestado por essas empresas, que cobram o pedágio do usuário. E qual que é o poder que a Ager tem em relação a penalidades possíveis? Quer dizer, porque às vezes está lá na rodovia, está maltratada, está mal cuidada, o pedágio não abaixa, normalmente só sobe. E qual que é o poder que a Ager tem de intervir? Tem multas, tem multas pesadas aí, e pode até recomendar que o Estado rescinda o contrato. Quem rescinde é o Estado de Mato Grosso, então a Ager não tem esse poder de rescindir, de acabar com o contrato, até porque o contrato é do Estado de Mato Grosso, mas a Ager tem o poder de multar, de recomendar até a rescisão contratual. E quais que são esses índices de acompanhamento para verificar se está dentro do que foi colocado no contrato, se está fora? Estabelecidos indicadores, né? Isso, índices indicadores mesmo. Isso é em relação à malha rodoviária, qualidade do asfalto, prestação de serviço, se tem postos de atendimento em primeiro socorro, quais são esses índices aí? São vários índices, desde a qualidade do asfalto até os postos de atendimento, mas graças a Deus o Estado de Mato Grosso, nessas duas novas concessões, já vendo toda essa dificuldade do Estado, contratou-se também verificadores independentes, que são empresas independentes que fazem relatórios mensais. Então, essas duas novas, nós já temos esse verificador que ele acompanha com mais assiduidade, com mais vários técnicos, né? E dão suporte para a agência e para o próprio Estado de Mato Grosso. porque são vários itens, não é só um item. Você tem ambulância, você tem guincho e você tem que estar 24 horas acompanhando isso. Não é fácil, a agência faz o máximo que ela consegue e a gente multa, mas a intenção, como eu digo, não é ficar multando ou inviabilizando a concessão em si, é resolver o problema. O usuário, ele não quer saber se a empresa tomou 10 milhões, 20 milhões de multa. Ele quer o problema resolvido, ele não quer o buraco lá. Então, a nossa gestão, estamos priorizando por soluções do problema. Então, é sentando, advertindo, conversando o máximo possível e resolver o problema para que o usuário não se sinta alesado. Onde que o cidadão consigo saber notícia da atuação da Ager, por exemplo? Nós temos o site da agência, eu estou buscando dar maior transparência, colocando os contratos, todos esses índices, como você bem disse aí, está bem claro ali na agência. Estou buscando também, com relação à questão das tarifas de transporte, que a gente vai falar logo, logo, deixar todos os itens, como é que compõe aquele valor tarifário, o que está embutido ali, e quantos ônibus tem que estar circulando. Isso tem que estar aberto no site para todo cidadão ter acesso e reclamar. Então, nós temos o site da agência reguladora. Alguns municípios do estado já estão abrindo agências próprias, eu fico muito feliz com isso, porque a gente pode trabalhar em parceria. Então, Sorriso inaugurou uma agência própria, Sinop já tem uma agência própria, Barra do Garça, justamente do serviço de delegado dos municípios. A água do próprio município, pelo transporte do próprio município, é importantíssimo você ter uma agência independente e com segurança para regular. Tem um telefone, por exemplo, de ouvidoria, quer dizer, eu estou lá na rodovia, eu quero reclamar. E o lugar de reclamar é na Ager mesmo? O lugar de reclamar é na Ager, tem um 0800-647-6464, e estaremos inaugurando um novo guichê lá na rodoviária, da ouvidoria da agência reguladora, e melhorando também aplicativos via celular. Porque a gente sabe que hoje todo mundo tem um celular, pode tirar foto e mandar. Repetindo o número aqui, 0800-647-6464, colei certo? Colou certinho, é esse mesmo. Cabeça boa. Você falou da rodoviária, eu queria aqui, para encerrar esse primeiro bloco, a gente está chegando ao final dele, que você falasse um pouquinho da questão da rodoviária, como está? Porque vem se arrastando há muitos anos, né? E eu queria que você falasse, como é que foi encaminhada, quando você chegou, como é que estava, e em que pé está hoje? É, a rodoviária virou até, a gente brinca como se fosse um filho mesmo, porque eu sou servidor do Estado de Mato Grosso, eu sou servidor de carreira da Secretaria de Infraestrutura. Quem licita é o Estado e a CINFRA, hoje, na mão do secretário Marcelo Padeiro, que vem fazendo todas as licitações com muita seriedade, com muita competência, inclusive o da rodoviária. Não é fácil você fazer qualquer processo licitatório, principalmente esses dos transportes, esses que envolvem modelagem, você discute isso, esse investimento vai inviabilizar ou não. São poucos interesses, né? É, são pouquíssimos interesses, o dinheiro é muito pouco, mas assim, a gente confia muito nessa gestão, o Marcelo Padeiro vem fazendo um trabalho de excelência, e não é fácil, eu passei por isso há um tempo atrás, na própria CINFRA, tentando conduzir esse processo, fazendo a modelagem, mas eu tenho certeza que o Estado vai fazer a melhor licitação, e concluir ela, e passar para a agência regular e fiscalizar. A expectativa é que a rodoviária, ela é o coração do sistema do transporte aqui do Estado de Mato Grosso, Cuiabá é a capital do Estado de Mato Grosso, e precisa de uma rodoviária decente, uma rodoviária que o usuário, ele vá lá, se sinta seguro, tranquilo, e o Estado estará nesse caminho, e está nesse caminho. Essa concessão da rodoviária ainda não foi concluída? Ainda não foi concluída, como é do próprio transporte, que a gente vai falar. Todas as concessões, debate-se muito juridicamente, administrativamente, muitos interesses, como você mesmo disse, mas graças a Deus, temos um secretário aí muito sério, competente, está fazendo... A perspectiva para o edital está na praça? Está na praça, e assim, está conduzindo muito bem todas as licitações. Já abriu o edital rodoviária? Já abriu, eu não sei exatamente que pé que está, está na briga administrativa, como não é a GER, é a CINFRA, a CINFRA que está... O processo chega na GER após a conclusão. Após a conclusão. Está esperando, está igual o centroavante, bem posicionado, esperando a bola chegar, pé. Está ótimo. É mais fácil. Está ótimo. Bom, nós precisamos fazer um intervalo, a gente vai rapidinho, a gente vai e volta, continue aí conosco. Música Música